Bom, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que tem dois assuntos muito importantes, que é, são a intolerância alimentar, não é? Você já ouviu isso com certeza aí? E também o uso dos remédios de tarja preta. Então, são dois assuntos que estão na vida, né, de muita gente e podem causar aí grandes males se eles não forem bem olhadinhos, né? Eu vou começar falando sobre a intolerância alimentar com a Nayara, porque é o seguinte, o que a gente conversou lá fora, né, Nayara? Na época da vovó, do bisavó, ninguém falava em intolerância alimentar. Hoje a gente fala, hoje a gente cuida, hoje a gente vê que ela realmente existe. O que você acha que aconteceu? Antigamente ninguém, não tinham descoberto isso ainda? Ou antigamente a gente comia mais saudável? Tem as duas situações, né? A mais comum é que realmente não se conhecia. Certo. Então a pessoa fazia, consumia o leite, né, por exemplo, intolerância à lactose, que vem do leite de vaca. Então a pessoa consumia o leite de vaca, tinha ingestão, tinha situação de dor abdominal, diarreia, mas não sabia que era intolerância à lactose. Então é o mais comum. Mas também tem a mudança, que antigamente, né, o consumo do leite de vaca era muito mais habitual, o leite era de uma forma mais natural, então o consumo dele vinha de uma forma mais aceitável ao organismo. Agora não. Então hoje tem muita gente que tem intolerância à lactose por causa dessa mudança na alimentação. Tá, e quando a gente fala em intolerância alimentar, não é só lactose, né? Não é só lactose. Então a mais comum é a lactose e também tem a, que a gente fala, sensibilidade ao glúten, que seria, tem a sensibilidade ao glúten e tem alergia ao glúten. A gente vai falar um pouquinho dos dois. Tem diferença. Tem também a doença celíaca, que também tá relacionada com o glúten, mas também é diferente. Como que alguém descobre que tem uma intolerância? Qual o exame que é feito? Que médico que procura? Qual é a especialista? Porque às vezes tem alguma coisa que te incomoda aí e você não parou pra pensar que pode ser uma intolerância, entendeu? Às vezes você tá há anos passando mal, se você cortar determinado alimento, melhora. Isso. Então primeiramente a pessoa vai achar que é alergia, então ela tem que ir num gastro pra ver que se é alergia, se é intolerância, né? Então aí depois ela vai fazendo exame de sangue, pode até fazer biópsia do odenal pra saber se é algum outro problema, doença celíaca. Aí ela vai diagnosticando e colocando a, fazendo o diagnóstico correto do que que é o problema que ela tem. Vocês têm alguma intolerância? Tem? Tem, doutora? Não. Nada? Desculpa, eu tenho a lactose. Descobri há um tempo atrás isso aí também. Me dá enxaqueca, gente. Me dá enxaqueca. Não é aquela que dá gastro, né? Sim. Ela é na cabeça, então existe isso também, né? Isso, produz muco, produção de muco é muito comum também na parte do leite, né? Na lactose. E é isso, às vezes a pessoa só vai identificar futuramente quando ela fica mais velha, ou realmente de início, de criança, ela não tinha intolerância, depois que desenvolveu. Eu posso nascer com essa intolerância também? Pode. Acontece que a intolerância acontece quando, na digestão. Então, por exemplo, vou citar da lactose, que é o mais comum. A pessoa não tem tantas enzimas lactase para fazer a digestão da lactose. Tá. Então, acaba que isso pode ser no início, ela pode nascer com esse probleminha, ou ao longo, conforme ela for ficando mais velha, ela pode diminuir essa produção de lactase e aí ter essa intolerância à lactose. Tá. Outra coisa comum, mira, que nem você que tem essa intolerância, tem vários níveis. Qual que é o seu? Seu é mais leve, você pode tomar bolo feito de leite. É, eu acabo comendo, mas depois eu sofro a consequência, né? E às vezes eu come e depois eu esqueço. Também. Daí eu tenho a dor, falo, nossa, mas por que eu tô com essa dor, né? Ah, é porque eu comi tal coisa ontem, né? É, porque tem vários níveis, tem pessoas que só não pode com leite. Pode comer queijo, pode tomar iogurte, pode comer um bolo que é feito de leite. Agora, tem pessoas que realmente é muito grave a intolerância e não pode dar. Não, o meu é mais o leite mesmo, copão de leite. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E qual é o exame que a gente faz pra detectar? Primeiro, qual que é a diferença da alergia pra intolerância, né? E quais são os exames? São diferentes? Sim. A alergia, você não pode entrar em contato com a substância, nem numa quantidade pequena, nem numa quantidade grande. Você entrou em contato, você já tem sintomas de vermelhidão, coceira, dependendo da situação, pode até fechar glote, essas coisas, tá? Então, é em contato com a substância. A intolerância já é na digestão. Você pode entrar em contato com a substância, mas você não consegue fazer uma boa digestão dessa substância. Tá. Então, aí começa a dar os sintomas gastrointestinais ou como o seu, que é dor de cabeça. E vai pra frente, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você o que a gente pode substituir, os alimentos, né? Porque em casa você pode começar a fazer esse teste pra ver se você melhora. Olha, aí melhorou, tal. Você fala, poxa, então pode ser que seja isso mesmo aí, você pode procurar um médico. Ou pode fazer o caminho inverso. Já vai no médico e já vai fazendo o teste e ao mesmo tempo a gente já vai te mostrar aí os substitutos, né? E já tem o WhatsApp. Eu quero colocar no ar aí pra mostrar que tem gente que curte o negócio aí da melancia. Olha, a Lúcia Rodrigues de Birigui. A Lúcia falou assim, Boa tarde, Mira. Amei a ideia de cortar a melancia com o fio dental. Foi genial. Acabou o meu problema. O meu também, Lúcia. Obrigada pela sua participação aí, viu? Curti muito. E deve dar também pra melão, deve dar pra outras frutas aí. Você gostou, Nayara? O que você achou aí da nossa ideia? Nossa, muito boa a ideia. Boa, né? Ótimo. Facilita muito a vida. E o legal do fio dental é que assim, quando eu cortava bolo, que eu te falei, pra rechear, eu cortava com linha, né? Então eu pegava a linha dupla e conseguia cortar. Também dá certo, gente. Mas a linha, ela quebra. Ela estoura às vezes. Quando você tá fazendo, ela quebra e você tem que fazer de novo. O fio dental não, né? Ele agarra no dedo, então ele te dá firmeza pra cortar. Pronto. Sabia que às vezes eu não como fruta que eu tenho preguiça de descascar? Sim, muito. Você vai me bater, né? Como nutricionista. Eu ouvi isso no consultório. O pessoal fala, ai, me dá uma fruta prática que não precisa descascar, só tipo, banana, que é praça. Mas é o cúmulo da preguiça de descascar a fruta. É o cúmulo da preguiça, isso. É verdade. Não é, gente? Tão bom, né? Tão bom, vamos lá. Mas fazer o quê? Mas agora melhorou um pouco. Porque agora dá pra fazer assim? Agora já facilita bastante. Aí corta tudo, gente. Já põe num pote e guarda na geladeira. Tudo cortadinho, bonitinho, um pote de vidro, não é? Isso. E isso vai, ó. É, então. Só organizar que dá tudo certo. Dá tudo certo. Todo mundo é feliz. A Nayara tá aqui hoje falando da intolerância alimentar, né? A gente já falou ali no sofá, batemos um papo sobre o que é a intolerância e tudo mais. Se você perdeu, depois você vai ver no nosso Tela 2, né? Agora, aqui são, como que eu posso dizer, substitutos pra quem tem essa intolerância, Nayara. Isso. Tanto do leite quanto da farinha. Da farinha, exato. Tá. Vamos começar pelo leite? Primeiro aqui é o leite de soja. Eu já ouvi muita gente falar que leite de soja não é tão bom pro organismo, tomar sempre. Ou todo mundo pode tomar? É, é por causa da soja ser transgênica. Isso. Mas por isso que falam, né? Também tem o estrógeno da soja. Então, dependendo da soja, na parte de crianças ou na gestação, é sempre ter um cuidado. Sempre tá acompanhando com o profissional de saúde. Tá, perfeito. É um nutricionista, um médico. Eu gosto desse tipo de substituição pra fazer receita. Isso. Porque a receita, eu acho que fica mais, sei lá, fica mais misturadinho lá e aí você não sente tanto. Não é mais suave. Porque a gente não é acostumado com esses sabores. Então, fica mais suave. Eu vou tomar, vou experimentar esses leites aqui, mas assim, isso que eu falei. Tem gente que nem o leite de vaca purinho gosta muito, né? Imagina esses daqui puros. Você pode misturar com alguma coisa, bater com fruta aqui, que eu posso fazer um suco com esses daqui. Sim, como se fosse um leite de vaca. Então, misturar com achocolatado, misturar com frutas, colocar na receita. Assim não rola não, hein? É diferente, né? Tem que gostar, meu irmão. Tem que gostar. Tem um suco só pronto. Fica muito gelo. Tá. Tem uns sucos, não tem? Tem, tem. Que já vem prontos de soja e vai. Já tá com a mistura, né? Com a fruta, com abacaxi, com morango. Aí fica um sabor mais tolerável, assim. Mas esses, eles substituem os nutrientes do leite de vaca todos? Eu posso simplesmente trocar? Não. Assim, a substituição é mais pelo paladar, pela semelhança. Quanto aos nutrientes, tem diferença. Tem diferença. Tá. Esse aqui, o que é? Amêndoa. Eu gosto de amêndoa? Mas vamos ver o leite da amêndoa. Ai, gente, parece que tá falhado. Mas não é, não, né? Não. Esse é um pouquinho melhor, não é? Peraí, né, gente? Eu também tô com preconceito. Peraí, deixa eu beber sem preconceito. Não é preconceito, não. Colocar muita chocolatada pra ficar gostoso. Mas é que eu não falei, numa receita vai. Numa receita fica muito bom. Numa receita, não sei. É verdade, gente. Eu já fiz também. É. A receita não vai. Então, você quer comer um bolo, você tem intolerância? Isso, fica gostoso. Pode trocar. Fica. Como que a pessoa sabe qual dos três que ela vai precisar trocar? É por gosto mesmo? É, na maioria das vezes é pelo gosto. A parte do leite, sim. Você quer amêndoa, soja e castanha. Ah, castanha. A parte da farinha, dependendo mais do leite, é por gosto. Ai, não sei nem o que eu acho. Deve ser castanha de caju, esse daí, né? Castanha de caju. Mas ele é branquinho, né? Ele tem mais cara de leite de vaca, né? Lembra mais do leite. Tem gosto de água. Ou seja, não tem gosto. É, porque querendo ou não, é a castanha, né? Com água triturada a ponto de ficar líquida. No finalzinho, ele tem um gostinho. Então, é bem suave. Ele tem um... Fica um gostinho, assim, na boca da castanha, da amêndoa, mas no todo, não. Se eu tivesse que escolher entre um dos três... Será que vai dar um piririnho em mim? Será que aguenta até 1,15? Vem. Acho que eu vou nesse, sabia? De soja, né? É, não sei. Bom, não sei. E eles são mais carinhos também, né, gente? Temos que ver isso. Isso é chato também, essa parte. Tanto que, assim, dependendo da pessoa, ela também não precisa estar tirando leite, colocando esse tipo de leite. Às vezes, ao invés do leite, faz um... Consome um outro alimento, entendeu? No lugar. Porque os nutrientes são semelhantes, mas também não são iguais. Quem tem intolerância à lactose, ela realmente sabe? É fácil dela perceber? Ela toma, ela já passa mal? Ela consegue direcionar muito o que ela está sentindo com o que ela consumiu? Vai depender do grau dessa intolerância. Tem muita gente que tem uma intolerância muito leve e não percebe. Aí é que mora o pneu, né? Bom, as farinhas. As farinhas são para substituir a farinha branca. Isso, a farinha de trigo. A de trigo. A farinha branca. A branca, que todo mundo fala que... Faz uma porquê a farinha de trigo. Porque tem o glúten. Por causa do glúten. Então, quem tem alergia ao glúten, quem tem doença celíaca, quem tem uma sensibilidade ao glúten, aí essas seriam as opções de colocar na farinha. Porque a farinha realmente é muito difícil viver sem farinha, né? E a farinha de trigo integral? Também tem o glúten. Também tem. Essas daqui não tem. É, tem que ser... Não pode ser do trigo. Tem alguma ligação à intolerância à lactose com o glúten ou não? Nada. Posso ter só dessa ou posso ter só dessa? Farinha de amêndoas. Não era para experimentar, mas eu vou. Vamos ver se tem. Eu acho que você vai gostar mais, porque aí a amêndoa triturada é... É boa. É, amêndoa triturada. Então, é gostoso. Gostoso. Dá para fazer bolo? O bolo cresce com essas... Sem o glúten mesmo? É, o glúten dá aquela liga, né? Então, tem que ter um... Sim, tem que ter um certo cuidado. Tá. Essa aqui é a farinha de arroz. Farinha de arroz. Né? Que você vê aí que tem macarrão de arroz. É. Tem bolachinha de arroz. Tem um monte de coisinha de arroz que você não tem a farinha. E essa daqui é a farinha de... De? Coco. Coco. De coco. Bem gostosa também. Essa é gostosa também. É. Que é o coco também triturada. Castanha do coco triturada. Então, nesse caso, às vezes, por exemplo, uma rece... É gostosa. Gente! Parece leite em pó. É. Que coisa boa, pode falar. É gostosa. Então, aí, dependendo da receita, você associa mais uma receita doce com a farinha de coco, uma receita salgada com a farinha de arroz. Igual você falou, ó, o macarrão, farinha de arroz, um bolo, farinha de coco. Então, o caminho certo, né, era pra pessoa saber se ela tem intolerância, é primeiro reparar no que que ela comeu e no que que ela se conhecer. Isso. Na sequência, procurar um especialista. Um profissional, aham. Esse profissional vai dar os exames. Isso, um exame de sangue, um exame, às vezes, dependendo da situação mais invasivo, mas geralmente começa pelo exame de sangue. Tá. Ele faz esse exame de sangue, também já sai alergia nesse exame de sangue? Isso. Já sai tudo. Ele já pede a intolerância ou a alergia. É. Já faz a solicitação pra saber qual que é. E tem também aqueles outros exames de alergia. Aquele que vai armar. Ah, que é a poeira, cachorro. É, que às vezes aparece também, se você tem alergia. Às outras coisas. Algum alimento. A única forma de tratar a intolerância é retirar aquele alimento? Ou tem algum remédio que possa tomar? Eu já vejo aqueles que tem propaganda, né, que você pode substituir o leite se você tomar aquele remedinho antes. Isso funciona? Então, você sempre vai ter intolerância, mas você tem como não tratar, mas assim, conviver com ela tomando essa lactase. Porque o que a pessoa que tem intolerância à lactose, ela não tem a lactase. Então, se ela tomar a lactase, ela vai conseguir digerir o leite. E nada mais é que esse comprimidinho. Isso. Tá. Então, não tem cura, vamos dizer assim. Não tem cura, não. Você descobriu, você vai viver e vai morrer com essa intolerância. Tá. O que você pode é conseguir conviver com ela. Mas hoje em dia tem muita opção, né? Graças a Deus, né? Tem, nossa, facilita demais. Porque antes, né, era muito difícil pra criança ir festinha de aniversário, não podendo comer nada com leite. Agora ela toma a lactase e consegue. E pronto. Muito bem. E dá muito bem com isso. Combinado. Obrigada, obrigada, Nayara, porque ajudou muito aí. Por conta dessa intolerância, muita gente não sabe que tem também e agora já pode ir atrás, já é um alerta. Obrigada, já é um alerta.